Música Olá, está começando o Café Filosófico e hoje eu converso com a professora Berenice Bento do Departamento de Ciências Sociais. Bem-vinda, Berenice, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço muitíssimo mais uma vez estar aqui com você, Oscar, é sempre uma alegria enorme, né? Estar nesse espaço público, conversando, de certa forma, também um tipo de prestação de contas, né? Do que a gente tem feito como pesquisadora, professora, é uma grande alegria. Muito obrigada pelo convite. É a alegria nossa. É legal que você tenha aparecido, porque da última vez a gente conversou, infelizmente não pudemos gravar, né? Você estava se afastando e a gente pode falar um pouco sobre isso, porque eu acho que os temas que você tratou no teu pós-doutorado são muito interessantes. Teve um pós-doutorado, me parece, em Nova Iorque e depois uma capacitação. Foi, exato. Vamos falar da... Do pós eu fui para Nova Iorque, fiquei vinculada à Universidade da cidade de Nova Iorque, a CUNY, né? Fui fazer uma pesquisa, porque eu saí daqui da UFRN em setembro, outubro de 2013 e voltei a iniciozinho de dezembro de 2014. Um ano e pouco na cidade, o objetivo da pesquisa era discutir e pensar a reforma do código do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, que tinha acabado de sair em maio de 2013 e nesse... na verdade é considerado como se fosse a Bíblia da Psiquiatria, um livro de quase mil páginas, onde todos os tipos de doenças e transtornos considerados mentais, psiquiátricos, estão lá catalogados. E tem uma... nessa nova versão tinha uma novidade, um capítulo sobre disforia de gênero, que eu já venho acompanhando a discussão de travestis, transexuais, múltiplas expressões de gênero. A discussão de gênero é... acho que é o forte da minha carreira como pesquisadora, né? E... então saiu esse... em maio de 2013 foi publicado e eu queria entender por que no DSM, nos DSMs anteriores tinham outra nomeação, transtorno de identidade de gênero, transexualismo e agora nessa edição, nessa última edição, que é a edição que os psiquiatras utilizam, passa a ser disforia de gênero. Então eu faço uma genealogia das discussões... Eu lembro que da última vez que você esteve, a gente conversou um pouco sobre isso, e no Brasil, quando o cidadão ou cidadã quer se submeter a uma mudança de gênero, ela passa por uma análise, um acompanhamento psicológico, não é isso? Exatamente. Exatamente. Não, é verdade... Isso não mudou? Não mudou. Não mudou, é um... continua sendo obrigatório. Você, para você fazer uma... a cirurgia, tem que fazer a... cumprir um protocolo bastante rígido, né? De no mínimo dois anos. Isso muda um pouco no DSM-5 agora. Veja, mas o DSM-5 é um manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais de uma associação profissional de um país, dos Estados Unidos, mas que tem uma força reguladora, né? Daí a perspectiva que eu trabalho esse texto como texto colonizador, que tem uma epistemologia ali que funciona, uma perspectiva bastante colonizadora. Então mudam-se algumas coisas, mas o princípio de que o sujeito não tem autonomia para decidir o seu gênero, para transitar de um gênero para o outro, essa... o fundamento permanece, não é? Então, o princípio de que é algo da ordem da psiquiatria, do transtorno mental, não altera substancialmente nessa nova versão. Você disse que mudou a nomenclatura. Disforia de gênero, exatamente. Agora, os psiquiatras falam em disforia de gênero, o que é muito interessante, porque eu recuperando as discussões internas do grupo de trabalho do DSM, que é um texto de mil páginas e tem vários capítulos, cada capítulo foi reformulado por um grupo de trabalho. E o grupo de trabalho encarregado dessa parte, no seu texto final, porque teve que fazer um texto explicando para a comunidade científica o porquê das mudanças, né? E aí, em algum momento, eles falam assim, decidimos, porque tinha um debate intenso na comunidade de ativismo, acadêmica e tal, que nome, não era mais transtorno de identidade de gênero. Tinha, assim, uma luta muito grande, inclusive, que eu compactuava, que era pela retirada do gênero como uma categoria diagnóstica, né? Porque gênero é uma categoria cultural. Inclusive, o nome da minha pesquisa era justamente... Era uma pergunta. Gênero, dois pontos. Uma categoria cultural ou diagnóstica, né? Então, internamente, nesse grupo, muita discussão tinha incongruência de gênero, manter transtorno de identidade de gênero, e venceu a proposta disforia de gênero. Pois bem, no documento que esse grupo de trabalho vai publicizar essa decisão, porque tem uma parte bastante interessante, fala assim, é porque uma nomenclatura bastante conhecida, bastante difundida e tal. Primeiro que, veja, não tem cientificidade nenhuma para argumentar isso. Segundo, disforia de gênero, no contexto brasileiro, não faz o menor sentido. É algo novo. Então, é um texto que é feito localmente para os Estados Unidos, mas como são os psiquiatras norte-americanos que formulam, tem um alcance, além das fronteiras, tremendo. Então, daí se decidiu por disforia de gênero. Então, é um capítulo agora que... Mas disforia diz o quê, exatamente? Alguém que não está compatível com o definido socialmente ao que é o convencional, o que é estabelecido hegemonicamente para o gênero conforme. Aquele que não tem uma correspondência entre genitália e performance de gênero, e que demanda uma mudança. Veja, mas as pessoas trans, quando fazem qualquer tipo de exame, cariótipo, principalmente para ver XX, XY, não tem absolutamente nenhum tipo de alteração hormonal, cromossomática, nada. Então, a pergunta que eu fazia e que eu vivo, que eu repito sempre, acho que até é uma pergunta que eu vou recolocar, já estive aqui outras vezes e fiz essa pergunta, como que um psiquiatra chega ao laudo de que eu sou disfórica de gênero e que você não é disfórico, ou o contrário? Sendo que, em termos de ciência, você teria que ter exames objetivos, portanto repetíveis, prova, para dizer isso, você tem anemia, você tem isso, você tem... Com a questão do gênero, a única coisa é que ele tem um discurso, quer dizer, construído socialmente para definir o que é homem e o que é mulher. Logo, ele aciona, quando ele diz, você é disfórica, você não é disfórica, o que é hegemonicamente aceito, socialmente, para se definir o que é uma mulher e o que é um homem. Logo, ele trabalha no âmbito da moralidade, da moralidade e não das convenções morais em torno de performance de gênero, e não de uma verdade objetiva. Portanto, a conclusão da pesquisa, óbvia, é reiterando o que eu já venho pesquisando nos últimos quase 20 anos, e é impressionante isso, como que uma concepção moral, inclusive com cunhos bastante religiosos, do que seja masculino e feminino, do que seja homem e mulher, passa a ter uma legitimidade no mundo da vida, porque utiliza o dispositivo da legitimidade do discurso científico. Entendeu? É, mas de certa forma não é muito científico também, né? Porque se constrói uma patologia, mas que se tem como base, digamos, uma análise do que social ou culturalmente aceita, né? Exatamente. Por um jeito, outro. Exatamente isso. Tá, mas aí, por exemplo, esse discurso está dentro de uma organização médica... Psiquiátrica. Psiquiátrica americana. Perfeito. A OMS segue isso invariavelmente? Excelente questão. A OMS, então, ela é... Bom, em termos do DSM, nós, Brasil, nós não teríamos que seguir, porque esse manual é aprovado em uma assembleia interna dos psiquiatras norte-americanos. Então, é um texto local. No entanto, considerando o prestígio que tem, quase todos os psiquiatras utilizam o seu livrinho, o DSM tem na sua mesa de trabalho. Diferente da OMS, que publica o Código Internacional de Doenças, o CID, né? E o Brasil, sim, é signatário da Organização Mundial de Saúde, que aprova o CID em uma assembleia. E que, exatamente neste momento, está vivendo um processo de revisão. Novas doenças entrando, outras saindo. E como tem um movimento internacional pela despatologização e despisiquiatrização das identidades trans, é exatamente esse momento que nós estamos agora. A previsão é que, em dezembro de 2017, tem uma assembleia, deve ser em Genebra, onde vai ser aprovado o novo CID, o CID-11. E tem a mobilização pela retirada, não é a retirada, mas que a proposta é que permaneça no CID, mas não como doença ou transtorno mental, mas como cuidado à saúde das pessoas trans, que seria, então, deslocado para o último capítulo, que é o capítulo Z, seria isso. Como uma pessoa grávida, que não tem um estado provisório, precisa de cuidados médicos, mas que isso não atinge a autodeterminação do sujeito, porque a discussão de vincular gênero a transtornos psiquiátricos é que você retira do sujeito a capacidade de elaborar e decidir sobre sua vida. Por exemplo, aqui na UFRN, nós temos uma resolução que garante as pessoas trans, qualquer pessoa, mudar. E você pode chegar e falar assim, olha, professora Berenice, a partir de agora, eu gostaria que a senhora me chamasse de Bernardo. Meu nome, meu cestidão está como Berenice, mas eu queria me chamar de Bernardo. Eu vou falar para essa pessoa, eu falo assim, perfeito, mas aqui na UFRN nós temos uma resolução onde nós respeitamos a identidade de gênero de todos os professores, estudantes. Então você vai lá no setor, na reitoria, e diga que quer que a partir de agora o seu nome seja Bernardo, e não Berenice. Nós temos estudantes trans, inclusive, que nasceram homens, que fizeram migração para feminino e que estão no alojamento feminino. O caso público que nós temos é a Emily, estudante de psicologia, que vai se formar agora. Então, ninguém sabe. Inclusive, ela já mudou. Veja como isso é importante, como a universidade, o papel da universidade. Quando ela, então, é internamente reconhecida pelo seu gênero, ela é uma mulher, a Emily é uma mulher, e todos os documentos internos da universidade reconhecem essa autodeterminação dela sem ter pedido um laudo psiquiátrico, sem ter pedido nenhum tipo de prova médica. Ela chegou e fez a autodeclaração de gênero, como é na Argentina, que é onde tem a lei de identidade de gênero mais avançada do mundo, que é a autodeclaração. Então, nesse momento, o nome que a família deu para ela desaparece dos nossos documentos internos e surge a Emily. Pois bem, a Emily, então, junta esses documentos e leva para a justiça. A Emily, então, consegue mudar todos os documentos, a identidade de gênero dela na justiça, com a nova certidão de nascimento. Eu acho que um dos grandes argumentos foi a universidade, que é uma esfera do Estado, reconhece o meu gênero e a universidade não pediu nenhum documento psiquiátrico. Então, a Emily, hoje, ela é legalmente, com todos os deveres e obrigações e tal, uma mulher. Isso a partir do reconhecimento feito pela Universidade. A Universidade foi... Na verdade, ela já vinha de um processo, mas aqui na Universidade, eu acho que foi um espaço de reconhecimento fundamental, sem exigir cirurgia, sem exigir... Porque é uma coisa você querer fazer a cirurgia de transgenitalização, é um direito. É o teu corpo, né? Agora, você condicionar, como era até há muito pouco tempo no Brasil, ainda é, porque como não tem nenhuma legislação, nenhuma identidade de gênero potente, como é a Argentina, né? Fica muito a cargo do que juízes decidem. Fica muito a cargo de uma concepção de gênero do juiz. No momento que chega uma pessoa diante do juiz e fala, olha, na minha universidade, está aqui, ó, minhas notas, minha carteirinha de estudante. Eu... Ela mora no alojamento, na residência de mulheres, né? Então, assim, toda a identidade de gênero dela é feminina. Então, veja o que é esse autoconhecimento. Isso garantia o quê? Isso garante que ela tem uma... Teve, eu acho que a vida dela dentro da universidade, psiquicamente foi muito mais tranquila do que uma pessoa tendo que, individualmente, com cada professor, tendo que negociar. Isso é uma resolução interna. É uma resolução interna. Certo. Como tem em quase todas as universidades federais. Aí, por exemplo, esse tipo de atitude que você acaba tocando um ponto importante, que ela, psiquicamente, se sentiu muito mais acolhida, amparada... Suponho que sim, né? Desapoderada, vamos dizer assim. Ah, exato. E aí, por exemplo, quando você fala que a Organização Mundial da Saúde acaba catalogando ainda os... Não sei como é a expressão corretamente, do transgênero... Para a OMS é transexualismo. Pronto, transexualismo. Se bem, no caso da resolução americana, dizendo que... Diasforia de gênero. Diasforia de gênero e tudo mais, na verdade, eu acho que pode haver, por parte da Organização Mundial da Saúde, ou mesmo brasileira, um cuidado especial, porque a pessoa se enfrenta a uma série de intolerâncias e de atitudes que a gente vê no dia a dia, né? Perfeito. E aí, eu gostaria de tocar um ponto que eu acho importante que você também está pesquisando, que é essa coisa do homicídio, transfeminicídio. Sim. É isso. Que é como é incrivelmente doloroso saber que... São estatísticas absurdas, né? Fala um pouco sobre isso, porque a gente não tem ideia de como... Exato. Os transexuais sofrem até mortes e agressões cotidianamente. Não, não é até, principalmente. Exatamente. A discussão que... Retomando, parece... Nós estamos conversando aqui, parece um outro capítulo de uma novela que já começou. Porque quando eu estive aqui da outra vez, essa discussão da violência também nós discutimos bastante. E eu acredito que já se passaram uns três, quatro anos do último Café Filosófico que eu gravei, né? E os dados, eles não alteram consideravelmente. Quer dizer, você tem... Todos os dados são muito ainda, não tem uma precisão, porque não há nenhum observatório, nenhuma política pública de acompanhamento sistemático dos assassinatos das pessoas trans, trans, travestis, pessoas trans, principalmente as mulheres trans e as travestis trabalhadoras do sexo, trabalhadoras sexuais, né? Que tem um nível de vulnerabilidade tremenda. Mas o que nós temos, tanto de uma organização chamada European Transgender Rights, né? Nós temos três fontes dessa organização europeia, o Banco de Dados do Coletivo Gay da Bahia, o CGB, e um tipo de ouvidoria do antigo, a Secretaria dos Direitos Humanos, que desapareceu agora com esse governo golpista, né? Desapareceu. Então, nós não temos dados focados. A Secretaria dos Direitos Humanos, que não existe mais... Antes tinha um estatuto de ministério, e agora está dentro da Secretaria de Justiça e Cidadania, como secretaria mesmo, né? Pois bem, o que nós temos é... O Brasil aparece como o país onde mais se mata travestis e transexuais do mundo, né? E, óbvio, como eu estudo há algum tempo violência contra essas pessoas e contra as pessoas trans, travestis, comecei a observar o seguinte, que países onde aparecem dados, onde as mulheres também têm grande violência contra as mulheres, mulheres não trans, né? Existe o que eu queria falar aqui, existe uma coincidência entre violência de gênero contra o feminino, né? Violência de gênero em geral, violência de gênero contra o feminino e a violência de gênero contra as travestis e as transexuais. Isso é uma primeira coisa que me chamou a atenção. A segunda coisa. Eu comecei a observar, estudando os casos de Ciudad de Juárez, que é uma cidade que fica... É uma cidade de fronteira no México com os Estados Unidos, né? Que é ali onde tem questão de tráfico de drogas, bastante pesado. Há mais ou menos uns 10 anos, mais de 10 anos, já temos 15 anos, começou a ter uma quantidade de assassinato de mulheres não trans, mulheres não trans, muito alto, muito elevado, né? E com os rituais, os rituais de assassinato dessas mulheres são muito próximos às mulheres, às travestis e às transexuais. Porque, veja, com as mulheres não trans, quem mata são geralmente os maridos, os ex-maridos, é um conhecido. Mas quem sofre violência de gênero de fato são as mulheres não trans. Com as travestis e as transexuais, o assassinato acontece principalmente na esfera pública, à noite, por pessoas desconhecidas. E o Estado, os policiais, aparece como um dos grandes agressores dessas mulheres. Isso começa a se repetir também em Ciudad de Juárez, né? Quem mata as mulheres em Ciudad de Juárez? São policiais, pessoas desconhecidas. O que isso tudo começou a me desenhar é que tem, de fato, algo no feminino, né? Algo do gênero feminino que coloca esse gênero muito mais propenso, muito mais vulnerável à violência. Ao fazer esse movimento, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a violência contra as travestis e as transexuais é provocado pelo gênero. De uma forma geral, e que gênero? Pelo feminino, porque elas migram de um gênero, o que tem o poder, o masculino, para um gênero desvalorizado, que é o feminino. No momento que ela faz essa migração e passa a performatizar, a reivindicar uma identidade de gênero feminino, ela passa também a correr muito mais risco de violência do que antes, quando eram considerados homens. Isso diz para mim o seguinte, que todas as políticas públicas desse país, que protegem as mulheres, delegacias de mulheres, qualquer concepção de feminicídio como crime inafiançável, devem atingir também as mulheres trans, as travestis. Por que? Pois não. Não, não, eu estou entendendo perfeitamente. Você estava aqui me perguntando se quando a mulher que opta pelo gênero masculino, ela não estaria sofrendo por isso? Interessantíssima essa questão, é muito interessante. Porque a gente sabe de violência também contra... Não, com certeza. O que eu recentemente conversando com um amigo, ele falando que ele fez a migração de feminino para o masculino, tomou hormônios, então você olha, é um homem, construiu todos os signos corporais que socialmente são identificados como masculinos. A testosterona fez muito rapidamente o efeito no corpo. E ele contando como era bom, porque tirou os seios, como era bom transitar nas ruas, a invisibilidade. Pois bem, né? E eu contando, quer dizer, é verdade, mas se descobrem do teu passado, né? Que você, na verdade, o que vão dizer é o seguinte, a primeira coisa é que você é uma lésbica. Que você jamais vai ser um homem de verdade, porque o teu corpo é um corpo feminino. Então, é claro que os homens trans estão numa situação de profunda vulnerabilidade também, porque nós vivemos em uma sociedade que acredita e que tem como fundamento de constituição das relações sociais a ideia da diferença sexual como fundante. Você é homem se você tem pênis, você é mulher se você tem vagina. E você só é humano se você está dentro dessa categoria de um ou outro. Quando você não está em nenhum no outro, você está no limbo. Portanto, você é, não tem, como a Butler vai falar... O menos ocidental, né? O humano ocidental. Claro. Então, a humanidade. O que é a humanidade? A humanidade está dividida entre vaginas e pênis. Quase estamos a esse nível de genitalização da subjetividade, né? É claro que esse meu amigo tem riscos profundos, mas quando ele, num espaço público, performatiza o masculino, que é o lugar do poder nas relações de gênero, se ele não for descoberto, ele tem um nível de proteção. Mas ele tem, óbvio, que esse passado tem que estar muito bem escondido, porque, e geralmente os homens trans trazem em suas biografias, as pessoas trans de uma forma geral, travestis, homens trans, mulheres trans, uma narrativa de dor e de violência tremenda. Berenice, nosso tempo está quase acabando, mas eu não queria deixar passar em branco essa quantidade enorme de livros que você trouxe. Esses já são alguns livros que tem, o quê? Dois, três anos? É. Um pouco mais, talvez. Estão vendo? Esse aqui é fruto do Tiresias? Do Tiresias. O trabalho do Tiresias foi o primeiro seminário internacional desfazendo gênero. E esse aí, eu adoro esse nome, produto. É um produto, isso. Está certo, é verdade. É um dos produtos, são três produtos, olha. É um produto da Eduferno, da nossa editora universitária, não é isso? São artigos maravilhosos. São um total de 50 artigos, resultado desse seminário. Que beleza, quanta gente. E também, isso aqui já é uma reedição, é isso? Essa é a segunda edição do... Essa também é do... É, a primeira edição foi pela Garamon e essa ficou lindíssima, essa edição super generosa em termos de espaçamento e tudo, da minha tese de doutorado, que foi publicada pela Garamon e a segunda edição pela editora. Então, vamos ver, já pegou? Bom, e isso aqui que é um diário, isso aqui é uma parte mais literária, vamos dizer assim, né? Da tua permanência em... Nova Iorque. Em Nova Iorque. Isso. Isso. Bom, diante disso tudo, eu queria aproveitar esses últimos minutos que nós temos, que você tocou num ponto que é importante, que é de considerar a legitimidade desse governo atual, que vem com algumas reformas sérias sobre a licenciatura, sobre o ensino médio, com a exclusão das nossas áreas de pesquisa e da atuação, no teu caso, sociologia, no meio da filosofia. Isso se expande ainda para artes, educação física. Fica à vontade, Berenice. O que você pensa sobre isso? Eu acho que isso não... Na verdade, me surpreenderia se esse governo fizesse alguma coisa no sentido de ampliar a carga horária, de sociologia, aumentar a... Isso não surpreende. Só faz com que a gente fique mais indignada e que coloque para todos nós, de forma muito clara, a necessidade de mobilização. Hoje, na sala de aula, os estudantes estavam se organizando para um ato público, para uma manifestação, porque, quer dizer, veja, eu sou de uma geração que eu fui privada de ter estudado sociologia. Eu estudei OSPB. Vocês sabem o que é? Vocês que estão me escutando agora, que estudam sociologia, história, filosofia, que tem problema lá com o professor, vocês não têm ideia o que é estudar moral e cívica, o que é estudar, por exemplo, não ter aula de história, né? Os problemas brasileiros, né? Os problemas brasileiros. É de produção, de capturação de subjetividade. Eu não sei como a nossa geração conseguiu sobreviver àquele massacre. A impressão que eu tenho é que agora a gente estava conseguindo chegar perto e tentar resolver o que a ditadura conseguiu em 71, quando baniu essas disciplinas. Exatamente. Porque a gente colocou a escola como um espaço de disputa, de uma micropolítica, discutir mentalidades, com a discussão da história da África, os mitos africanos, trazer a discussão de gênero. E todo ainda muito embrionário. Nós estamos fazendo, aprendendo, aprendendo, fazendo, né? E aí, de repente, fala, não, não. Agora, quer dizer, isso é um outro ato institucional, né? Que agora não tem mais nome de ato institucional, tem nome de medida provisória. Então, em tudo dentro de uma legalidade. Isso que nós estamos vivendo num momento bastante interessante para a gente pensar como é possível você viver em um momento de exceção dentro de uma legalidade. Isso é muito assustador. Em um discurso extremamente moralista. Exato. Ai, Berenice, é terrível. Mas a gente não pode desanimar, né? Não, claro que não. Se teus alunos estão se organizando, espero que todo mundo se organize realmente. Nós estamos começando, nós estamos começando. Bom, eu conversei com Berenice Bento, obrigado, querida. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Eu vou ter que vir uma quarta vez, não tem tanto assunto ainda. Muito obrigada. A história do feminismo no conflito israelense-palestino, eu fiquei muito curioso também. Convido que eu venho. Vamos lá. Bom, então tá, Berenice Bento, do Departamento de Ciências Sociais. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. E você que está em casa. E aí E você que está em casa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.